Para, para! Acabem! Que gelo! Que é, Rodinho? Minha mãe me disse que eu não falasse com estranhos. Estranho que é, Rodinho? Sai daqui de perto de mim! Padre! Falando de mão! Padre, vem aqui! Tem um estrupador aqui que tá me violentando, Padre! Eu aqui de pertinho! Muito bem, Padre! Oh, Rodinho, Padre! Tá com a mulher que tá... O Padre vai brigar! Sai daqui, tarado! O Padre vai brigar comigo, Padre! Tarado! Viu aí, Rodinho? Viu aí? Se não fosse eu, agora você tinha se lascado, viu? Padre, ainda bem que você é meu vizinho, viu Padre? É culpa sua! Você fica aí até altas horas, Rodinho! Vai procurar alguma coisa! Vai pra casa, mulher! Padre, muito obrigado, viu? Por nada! Se não fosse eu, viu? Mas qualquer coisa, pode chamar que eu volto de novo! Tá certo, Padre! Boa tarde! Boa tarde, senhor calango seco! Que calango seco? Você não tá conhecendo eu não? Tô não! Suba um álcool aí pra mim que você conhece! Conhece não? É seu Antônio! Mas não é seu Antônio! Você não tá me conhecendo por quê? Ih, seu Antônio! Você tá bonitão, seu Antônio! Por quê que eu tô bonito? Por causa dessa roupa tá bonitão, viu seu Antônio! E aonde a gente veste essa roupa fica bonito! Eu era bem fêmea! Quando eu vesti essa roupa fiquei bonito demais! Ficou bonito demais, viu seu Antônio? É! Queria eu possuir uma roupa dessa! Você queria, Joaquim, uma roupa dessa? Queria muito, seu Antônio! E não tem pra vender em quanto nenhum? Porque só tem essa! Só tem essa aí, seu Antônio! Aonde eu comprei só tem essa! Você vai querer essa roupa se quiser! Eu lhe dou! Só dá eu, seu Antônio, essa roupa? Só do mesmo que eu não dê! Ah, pois eu quero, seu Antônio! Vai querer? Quero! Pois eu vou... Vou lhe entregar agora! Ah! Eu lhe dou! O senhor vai dar mesmo, seu Antônio? Tô não! Você veste e fica bonito todo também! Porque só bastou eu vestir! Já foi o garfo no meio do mundo dizendo que eu sou o mais bonito do mundo! E eu acredito, seu Antônio! Você ficou bonitão! Eu vou até vestir logo, senhor! E a calça também! Eu quero tudo! É! Seu Antônio! Eu fiquei bonito? Ficou bonito, Joaquim! Não tem quem diga o que é, Joaquim! Seu Antônio, cadê o óculos? O óculos tá aqui dentro! Não tem quem diga o que é você! Você agora, Joaquim, vai arranjar tanta namorada de você! Não vai poder nem botar! Seu Antônio! Eu vou ali mostrar a roupa rocinha, que ela é muito bem amiga! Ah! Mas pra você ver como ela vai terminar! Ah, rapaz! O Zip não quer subir não e nem botão quer atacar! Já sei! Vou pedir pra Rosinha me ajudar! Tenho certeza que ela vai me ajudar! Rosinha! Eu vou prestar de você agora! Chega, padre! Ele voltou e já tá com a barguinha aberta, padre! Rosinha! Fecha mal o padrão que já tá subindo já! Chega, padre que já tá subindo! Tá subindo! Muito bem, padre! Muito bem, padre! Pode acumular isso, padre! Arrocha, padre! Arrocha, padre! Vem! Vem de novo! Rodinha! Tenha cuidado, mulher! Vá pra dentro! Desse jeito você vai se lascar todinha! Olha! Já é a segunda vez, viu! Padre, senhor! Quase não chega! Ele já tá abrindo a barguinha! Ah! Quase não chega! Cê não viu não? A velocidade que eu cheguei aqui! Você que tá aí até altas horas! Mas se precisar, pode gritar que eu venho, viu! Tá certo, padre! É só ver eu escapei por pouco! Ai, Maria! Ei, seu mané! Oi, nome! Vem da onde? Seu mané, eu venho da cidade! Tá indo pra casa, hein? Tô indo pra casa, homem! Vem de longe, homem! Seu mané! Suba aí, seu mané! Olha a caroninha aí! Não vou não! Ando, não! Não vou mais você, não! Por quê, seu mané? Acho que você bebeu! Eu já vim de Brés do Santo até aqui! Posso chegar em casa! Ainda tá longe! Mas eu acho melhor ir de pé! Assalpa o pneu aí! Enfim, Maria! Se tivesse que tirar gosto, eu ia tirar o gosto agora! Parece que eu tomei uma também! Tá bem! Vou não! Seu mané, põe eu vou embora! Vai que embora! Eu me defendo! Ainda eu não ando em transporte de dois pneus, principalmente com quem bebe! Vou de pé! Opa, seu mané! Diga aí, seu Sérgio! Você tá vindo de onde, rapaz? Seu Sérgio, eu vim de Brés do Santo na Paraíba, seu Sérgio! Vixi, Maria! De Brés do Santo, seu mané! Você não pegou nenhuma carona por aí não? Peguei não, seu Sérgio! Não peguei não! E nem quero! Carona com consente desconhecido eu não quero! E com conhecido também precisa ser de muita confiança pra eu querer uma carona! Ah, pois vamos, seu mané! Mas eu, seu mané! É que eu sou de confiança! Você me conhece, seu mané! Há mais de vinte anos! Vamos mais eu, meu! Vou deixar você em casa! Ainda tá faltando uns dez quilôminho ainda pra cá! Quem eu? Eu não tô com a molesta dos cachorros não, seu Sérgio! Eu não confio em você não! Pode ir embora! Vou de pé! Vamos mais eu, rapaz! Lá de ser besta eu ando bem devagarzinho! Pô, nada! Vou de jeito nenhum! Aposta bom! Você não quer ir? Vou não! Meus me derranda eu vou andar mais gente irresponsável! Seu mané! Tô morto! Seu mané! Vem dar onda sim, seu mané! Tô morto! Você vem dar onda sim, seu mané! Você vem dar onda sim! Vem de pés do santo na Paraíba, seu Zenildo! De pés, seu mané! De pés, seu mané! De pés, seu Zenildo! Mas seu mané não pegou uma carona? Passou sem vergonha aí numa motra, aí queria me dar carona, mas eu quero nada! É verdade! Eu ando mais todo mundo não que eu tenho medo! É verdade, seu mané! Não confio em todo mundão! Agora mais eu! Vamos, seu mané, que eu vou deixar você na sua casa! Eu? Eu não tô doido não, seu Zenildo! Será que você não bebeu cachaça hoje não? Eu não bebo não, seu mané! Eu só bebo algo, seu mané! Não, 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 não! Morro e não vou! Prefiro ir de pé, viu? Vai não, seu mané! Não, não dá certo! Ah, pois fica aí, seu mané! Malagradecido! Malagradecido, eu vou! Tô doido não! É outro, seu Zenildo! Vou tirar o resto de pé! É outro, meu irmão! O que é, seu Vigaro? Eu quase que não conhecia! Você vem de aonde? Eu venho de Riacho de Caval! Você é? Vem de longe! E o senhor? Eu venho de Bés do Santo, na Paraíba! Ah, sim! Vai pra onde? Vou pra casa agora! Vou ver se chega em casa que eu tô morto de cansado! Mas deu certo, hein! Eu tô indo! Vou deixar o senhor no pé da porta! Ah, 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 ah! Seu Vigaro! Você vem do céu! Que eu tô morto! Já enjeitei umas quatro carona! Mas os cabra não é de confiança! Mas maiorceu, pô! Aham! Andando mais eu! Não tem nem culpa! É! Você não dá parte! Mas esse povo vem, né? É! Vem tudo embriagado! Agora se não for o país direitinho, você pode descer! Porque pra andar com uma garrada e desce! Nem que fosse mais minha esposa! Nem que fosse mais outra pessoa! Ah! Eu fiz isso pra saber se ia ser tão esposa! Vamos! Vá devagar! Ah! Ah! Para! 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 Acorde o meu! Menino! Agora é a carreira! Para! 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 Acabou! 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 Acabou aqui! Para aqui! Para aqui! Para aqui! Meus meninos! Cê é vergonha! Cê é vergonha! Cê é vergonha! Você ia me matando! Obrigado, meu Deus! Obrigado! Por mais outra vitória! Acabar ruim! Como é que você faz isso? Você não pode ser chamado nem de padre! Se eu soubesse! Eu quem não tinha trazido uma desgraça dessa! Acabou minha morte! Mijando em cima! Viu? Desgraçado é eu ser padre irresponsável!